Tudo bem com você? Eu sou o Shiri e estou aqui para mais uma videoaula no canal Esconderijo do Som. Hoje vou trazer aqui para você os power chords, os muito usados aí no rock, para tocar várias músicas. De uma maneira bem simples vou tentar explicar aqui para você. Tenho certeza que você vai entender e vai conseguir tocar muito som com esses power chords. Os power chords também são chamados de big chords. Se você for procurar aqui na internet, no Cifra Clube, coisas assim, esses power chords estarão escritos, por exemplo, dó 5, sol 5. Por que é escrito assim? Porque esses acordes usam tônica e quinta. Só usam a primeira nota da escala e a quinta nota da escala. Então ele pode ser usado tanto como maior quanto como menor. O que acaba caracterizando se ele é maior ou menor é a harmonia completa da música. Mas o mesmo power chord pode ser usado com a intenção maior e com a intenção menor. Porque ele não tem a terça, que é a terça que mostra se o acorde é maior ou menor. Ele só tem a tônica e a quinta. Que é uma coisa muito legal e muito fácil para a gente usar e modular as músicas. Vamos lá então. De uma maneira muito simples, cara. Isso aqui é muito simples, tá? A gente pode fazer de duas maneiras o power chord. A primeira maneira seria a gente usar apenas duas cordas para fazer ele. Por exemplo, eu quero fazer um Fá, um power chord de Fá. Vou colocar aqui o dedo 1 na primeira casa. E o dedo 3 ou o dedo 4 na terceira casa, na quinta corda. Então, meu dedo 1 está na sexta corda da primeira casa. E o dedo 3 está na quinta corda da terceira casa. Isso é um power chord de Fá. Essa seria a primeira forma de fazer o power chord. A segunda forma seria eu fazer uma dobra dessa primeira nota. Porque aqui embaixo do dedo 3 eu vou ter um outro Fá. Nesse caso aqui, né? Então, aqui, ó. Eu uso três cordas para fazer o power chord. E as notas que eu estou usando aqui, no caso, são a nota Fá, Dó e Fá. Eu estou usando a oitava do Fá aqui. Então, ele continua sendo um B chord, né? Eu só tenho o tônica e quinta. Porém, usando aí três notas, né? Mesmo que eu esteja repetindo uma, ele vai soar um pouco mais agressivão, né? E aí, se eu souber fazer um, eu sei fazer todos. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu estou aqui no Fá. Se eu fizer aqui na casa da frente, Fá sustenido. Sol. Quarta casa. Sol sustenido. Quinta casa, Lá. Sexta casa, Lá sustenido ou Si bemol. Sétima casa, Si. Oitava casa, Dó. Nona casa, Si. Não. Nona casa, Dó sustenido. Décima casa, Ré. Décima primeira casa, Ré sustenido. E décima segunda casa, Mi de novo. Tá certo? China, mas como... Olha o cachorrado. É a trilha sonora de fundo que a gente deixa rolando aqui, propositalmente, nos nossos vídeos. É mentira. China, como que faz o Mi? Como que faz o Mi nas cordas de cima aí? O Mi é como se você estivesse fazendo a corda de Mi menor. Porque aí você vai deixar a tônica, que é o Mi. E a quinta do Mi, que é o Si. E o Mi de novo. Tá repetindo. Só tocar as três cordas de cima. Nervoso. Cavalgada. No violão não usa-se muito isso, né? Mas em algumas músicas dá pra usar. Fiz nas cordas de cima. Também posso fazer nas quatro, nas três cordas de baixo. Aqui na corda Lá, Ré e Sol. Mesma coisa. Tá? Se eu for fazer o Lá, por exemplo. Né? Eu preciso tocar o R aqui, ó. O Lá solto. O Mi na segunda casa. E o Lá de novo. Ou só essas duas. Como eu falei, tem a opção de colocar a terceira nota ou não colocar. Mas a terceira nota vai ser a oitava da primeira nota. Vou estar repetindo a primeira nota que eu tô tocando aqui. Então isso aqui seria o power chord de Lá. Pensando na corda solta. Depois disso, ó. Primeira casa. Lá sustenido ou Si bemol. Segunda casa. Si. Terceira casa. Dó. Quarta casa. Dó sustenido ou Ré bemol. Quinta casa. Ré. Sexta casa. Ré sustenido ou Mi bemol. Sétima casa. Mi. E ó. Então eu posso tocar quatro aqui, ó. Porque eu posso tocar essa corda solta. Mi. Esse Mi aqui. Esse Si. E esse Mi de novo. Pesadão. Oitava casa. Fá. Nono na casa. Fá sustenido ou Sol bemol. Décima casa. Sol. Décima primeira casa. Sol sustenido ou Lá bemol. E décima segunda casa. Eu repito o Lá. E aí a gente pode tocar várias músicas. Ramones que o diga, né? Várias músicas com esses power chords. É só você ir decorando, né? Decorou um. É só você saber onde está o outro. Se você ainda não tem aquela intimidade com o violão, você pode ir contando as casas, né? Até achar a nota que você quer. Desse jeito que eu fiz aqui mesmo. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Se você não tem intimidade nenhuma zero com o violão ou está muito no início, nesta playlist que está aparecendo aqui em cima, nós temos um curso completo de violão do zero. Para você que ainda não sabe e para você que está no início. É um curso muito bom e totalmente de graça para você aprender. Espero que você consiga fazer os power chords, tocar várias músicas. Olha, 90% do rock usa power chord. Ou mais. Usa power chord. Chordes poderosos mesmo, tá certo? Espero que você consiga. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que nós vamos responder você. E claro, se você está gostando das nossas aulas, se está sendo útil para você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, compartilhe com as pessoas que você acha que também vão gostar do nosso conteúdo, dos cachorros do vizinho latino. E deixe o seu like aí, o seu comentário, que isso fortalece muito o nosso trabalho aqui. Muito obrigado por assistir mais essa videoaula. Um grande abraço e até a próxima.